Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, Lá do interior do mato, da caatinga do roçado, Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, Eu quase não falo, eu quase não sei de nada, Sou como reis desgarrada, Nessa multidão boiada caminhando a esmo.